Sempre é bom falar de saúde! Tá de volta o nosso quadro que fala sobre a questão das ações preventivas. Vamos para o nosso quadro especial no Bande Cidade. E falando em saúde, nós temos uma parceria com os profissionais do Complexo Hospitalar Central e é para lá que a gente vai, neste exato momento, conectar aqui com o doutor João Júnior. Ele é cirurgião vascular e endovascular. Doutor, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Bande Cidade. Boa tarde, tudo bem, meu amigo? Tudo bem ao nosso grande amigo, você, nosso grande repórter e aos telespectadores. Tudo bem? Boa tarde a todos. Certo. Doutor, eu queria falar sobre o tratamento Oxigenoterapia Hiperbárica. O que vem a ser? Explica para nós. Sim, sim. Isso é um grande tratamento. Já é um tratamento que já existe há um tempo, né? Mas que ele começou a ser difundido pela regulamentação, né? Então, é uma terapia que ela usa o oxigênio em condições a 100%. Só que o paciente, ele chega a entrar dentro de uma câmera, né? Ou de uma maca, né? Essa que a gente consegue ver é a monoplace. E o paciente dentro dessa câmera, ele é submetido a condições de atmosfera. No caso, duas a duas e meia. Ou seja, ele chega como se fosse a 15 metros no fundo do mar. É uma compressão e descompressão. Ou seja, quando ele entra na terapia, ele entra na compressão. Então, essa compressão, junto com esse oxigênio a 100%, você tem uma maior oxigenação dos tecidos. Isso é a terapia hiperbárica. Mas uma coisa importante a gente falar a respeito, que a terapia hiperbárica, ela não substitui nenhum tratamento. Ela é um grande adjuvante e ajuda a melhorar os tratamentos. Perfeito. Doutor, pra ficar bem mais claro pra nós, a gente tá falando de um tratamento especificamente de que, propriamente? Ó, o que a gente pode enquadrar nesse tratamento? São os três vícios. Ou seja, a infecção, a isquemia e a inflamação. Então, o que seria? O que seria a isquemia? A isquemia é a dificuldade do sangue de chegar a determinada região. Pode ser por uma doença arterial, obstrutiva. Pode ser por uma doença venosa, né? Que é a dificuldade do sangue de voltar pro coração. Isso provoca uma isquemia no tecido. Ou seja, a falta de oxigênio. Outro processo. A inflamação. A inflamação também é presencial. Então, assim, em processos inflamatórios provocados por doenças autoimunes, como os vasculites, né? Inflamação de pequenos vasos. Ou outros processos inflamatórios. Porque a inflamação, ela anda junto com a infecção. Então, doenças infecciosas que têm uma inflamação exacerbada, ele também tem uma boa ajuda. E o processo infeccioso, né? Que, além do uso dos antibióticos, ele potencializa esses antibióticos. E ele consegue oxigenar aonde, em conversões normais, que é o oxigênio que nós temos a 21% no ar ambiente, em condições a nível do mar, ele consegue ir a lugares além dessa oxigenação. Quando o paciente está na compressão pela oxigenação a 100%. Então, a gente tem uma melhor resposta do processo infeccioso também. Doutor, essa questão também trata a parte estética? Porque temos um grande problema. É claro que tudo está envolvendo a qualidade de vida, a saúde das pessoas. Mas esteticamente também as pessoas sentem muita necessidade de algum tipo de tratamento. Engloba também essa parte? Olha, no Brasil, já existem estudos, né? Americanos, europeus, sobre essa questão da hiperbárica na parte da estética. Mas no Brasil, segundo o nosso Conselho Federal de Medicina, ela não foi aprovada. E nós temos poucos estudos que possam falar sobre isso. Então, isso é uma... pode ser que, quem sabe, no futuro, ela comece a avançar também nessa área da estética. Tem algum tipo de contraindicação a esse tratamento, doutor? Sim, existe contraindicação. O que seria essa condição de contraindicação? Como a gente falou de oxigênio, né? Então, quando o paciente é submetido a uma condição de compressão, ele tem uma alteração sobre questão de expansão dos gases, compressão dos gases. Então, assim, paciente com um histórico de pneumotórix, que ele tem um pneumotórix, que em algumas situações clínicas não foi tratado, mas tem um pneumotórix pequeno. O que é pneumotórix? É o A no espaço pleural, né? Entre o aparelho torácico e os pulmões. Outras situações, o paciente tem problema na tuba auditiva, no ouvido, na parte interna, que ele possa ter algum problema ali de equalização de pressões, às vezes, glaucoma de ângulo fechado, que também possa provocar, ele tem uma contraindicação. E algum quimioterápico na terapia oncológica também pode ter algumas complicações. possam ter mais contraindicações. Doutor, esse método que o senhor está apresentando para nós hoje aqui, ele é relativamente novo, já existe há algum tempo, ele substitui processos cirúrgicos? Como é que se dá o entendimento como um todo desse método? Não, mas esse método, ele é um método adjuvante. O que é esse método adjuvante? Ele auxilia no tratamento de certas doenças, né? Como feridas, por exemplo. Um paciente submetido a uma cirurgia plástica, que às vezes, dependendo das condições do organismo, ele tem uma reação inflamatória, acontece uma infecção, esse aparelho vai ajudar nessa fase de cicatrização. Pacientes com pé diabético, aquela infecção grave, paciente que já está em risco de perda do membro, imputação. Às vezes, a gente consegue recuperar esse paciente com essa terapia hiperbárica. Aqueles pacientes com infecção óssea, né? Aquela osteomelite grave, que às vezes o antibiótico não consegue chegar. Pela oxigenação desse tecido, que é o tecido ósseo, a gente consegue ter uma ação dos osteoplastos, de osteoplastos, que consegue melhorar essa oxigenação e fazendo isso. Ou seja, o oxigênio, em uma alta quantidade, em um alto organismo, ele consegue chegar, ele provoca uma grande liberação de radicais livres nesses tecidos. Então, isso consegue fazer a destruição de fungos e bactérias. Ou seja, ele potencializa o uso do antibiótico. Ela não serve para vírus, mas para fungos e bactérias, que é uma grande ação. Muito bem, a nossa conversa de hoje aqui é com o doutor João Júnior, direto lá do Complexo Hospitalar Central. Ele é cirurgião vascular e endovascular, falando sobre a oxigenoterapia hiperbárica. Doutor, muito obrigado pela vinda, uma boa semana. Se tiver algo a complementar, fica à vontade e até a próxima. Ah, sim, é o que eu posso dizer aqui. Em breve, o Complexo Hospitalar Central também vai conseguir disponibilizar esse serviço aos seus pacientes. E a gente aqui no hospital, nós queremos oferecer uma melhor jornada no tratamento de qualquer doença dos nossos pacientes aqui no hospital. Então, isso é mais uma novidade. É uma novidade não, nós já temos na nossa cidade. Mas vai ser mais uma complementação no nosso tratamento dos nossos pacientes. Muito bem, mais uma vez agradeço aqui ao doutor João Júnior e a toda a equipe lá do Complexo Hospitalar Central conosco falando em saúde aqui no Banho de Cidade.